Olha aí pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Essa delícia aqui de morango Sobremesa gelada de morango Olá meus trembons, cês tá bom? Aqui tá tudo joia Pessoal, olha aqui nas minhas mãos Morango Tudo que a gente faz de morango é gostoso, né? E hoje nós vamos fazer uma receita muito fácil e maravilhosa É uma mistura de mousse com pudim, sabe? Não, é maravilhoso Flam, pudim, mousse É uma mistura, os três juntos, pessoal Que vai ficar uma delícia E os morango, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos fazer uma calda, sabe? Aquela calda, aquela gelé com um pouco do morango Sobre esse gelado Vocês vão ver, pessoal, que delícia que é E eu quero passar pra vocês Eu fiz, eu comi, gostei E eu quero passar pra vocês, pra vocês fazerem agora Pra sua família, pros seus convidados, tá? Então vamos lá, meu povo Vamos pra mais essa receita aqui do canal O Trembão Meus amigos, eu separei aqui, ó Três morangos Pra gente, nós vamos bater no liquidificador, tá? Junto com os outros ingredientes Três para o caso de precisar enfeitar, tá? Nossa receita Agora esses outros que ficou aqui, pessoal Nós vamos cortar eles assim, ó Em tamanhos maiores, tá? Que eu quero, pessoal Uma calda com pedaços de polpa Olha só, senhora Nós vamos cortar assim, ó E vamos levar isso aqui, pessoal Pra cozinhar Mas não pode cozinhar muito, tá? Depois eu falo o tempinho Cinco minutinhos Com duas colheres de açúcar E uma pitadinha de limão Nós vamos cortar todos eles aqui Nós vamos levar pra cozinhar E eu já volto aqui mostrando pra vocês Como que ficou, tá? Meus amigos, olha só Como que ficou a calda Olha que linda Que coisa mais linda Você pode... Eu coloquei aqui, pessoal Duas gotinhas de corante de morango, tá? Vai ficar mais vermelhinho ainda Vamos reservar isso daqui Agora nós vamos bater, pessoal Os ingredientes Nós vamos começar, pessoal Com uma caixinha de leite condensado De sua preferência Pessoal, só não compra Aqueles leites condensados Que é soro, tá? Soro de leite condensado Porque é puro açúcar É sua receita Não vai ficar boa Compre um leite condensado mesmo Bom Tá? Então a caixinha de leite condensado Uma de creme de leite Desculpa, eu coloquei a mão na frente da câmera aí, pessoal Vou acertar a câmera Uma de creme de leite Pessoal, ó Um suco de morango Pode ser de outra marca também Um suco, tá? Ó De morango Um copo americano De leite Que eu tô colocando Leite geladinho Aqueles três morango Que a gente reservou Nós vamos colocar aqui dentro Vai ficar mais saboroso ainda E eu dissolvi aqui, pessoal Uma gelatina sem sabor, tá? Então vamos colocar aqui também Essa gelatina sem sabor Nós vamos bater isso tudo aqui, pessoal Tudo junto Eu coloquei, pessoal Uma pitadinha de sal Eu gosto de ser uma pitadinha de sal É bom ficar mais saboroso ainda O sal dá sabor Então agora nós vamos bater isso aqui E já volto Pronto Já bati Agora nós vamos Aqui, pessoal Eu já tinha batido uma Vou mostrar pra vocês Eu coloquei nessa vasilha Depois a gente vai colocar a calda aqui em cima Você pode colocar aqui Você pode também fazer Colocar em vasilhas tipo essas assim, ó Tá? Também E pode colocar em forma Se você ver a forma de silicone Melhor ainda Eu vou colocar nessa aqui Olha que lindo, pessoal Olha isso Isso aqui já tá parecendo um Que é ovo de chambinho Só que eu acho mais gostoso ainda Isso aqui, viu, povo? Nossa, se vocês souberem Quanto isso aqui tá bonito Tá bem rosadinho mesmo, pessoal Nossa Vou raspar bem direitinho aqui o liquidificador Olha só Aqui tá tão bonita a cor E aí no telefone não tá Tão rosa Pessoal, existe duas diferenças Desses dois aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui eu coloquei o suco, né De morango E a gelatina sem sabor Essa aqui eu só coloquei a gelatina de morango Não coloquei o suco Só a gelatina de morango, tá? Eu fiz assim pra mostrar pra vocês Que vocês podem fazer desses dois jeitos Só que esse aqui é melhor Tá? Então vamos levar pra gelar Já volto com ele pronto pra vocês Pessoal, eu tenho que deixar aqui a gelatina um pouquinho na água quente aqui Um segundinho Pra ver se solta Vamos ver se soltou Opa Saiu torto Deixei demais Mas nós vamos consertar ela aqui Eu vou arrumar ela aqui e já volto Pessoal, aqui ó Tá pronto Os dois tá pronto Eu vou colocar a cobertura Eu deixei essa vasilha dessa forma aqui Pra mostrar pra vocês Que não dá certo fazer dessa forma aqui, ó Façam em forma de silicone Ou então coloque em vasilha assim, ó Tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vou colocar a cobertura Pra vocês verem Olha pra vocês verem Que nem ficou assim muito bonito Que não deu certo essa vasilha Porque a hora que a gente vai espentar, pessoal Ele Ele derrete todinho Olha que lindo Mas gostoso vai ficar, pessoal Olha só isso, meu povo Que delícia Essa caldinha aqui foi eu mesma que fiz Vocês viram A forma de fazer Eu mostrei pra vocês como que faz Olha só, meu povo Que delícia Gela Põe a calda gelada, viu? Olha isso Vamos partir pra ver como que ficou Vamos lá, pessoal Vamos cortar Virar aqui pra vocês verem, ó Esse lado aqui Eita Que trembão, meu povo Pegar com essa aqui Olha só Deixa eu mostrar pra vocês, ó Olha como que fica Olha que delícia Nossa Vamos então colocar aqui no pratinho E vamos comer Agora é a hora Deixar vocês todos com vontade Pegar uma caldinha aqui Jogar aqui em cima Assim, meu povo Olha só Que delícia, hein? Faz aí Quem gostar de morango Vai amar essa receita Deixa eu levantar aqui E aí Agora é a hora das lombrigas Ficar tudo doido aí, né? Tudo de boca aberta Então vamos, pessoal, provar? Olha só Hum Muito bom Olha só Que delícia, ó Azedinho Um pedacinho de morango, pessoal Olha só Não fica forte, não, tá? Fica bem suado Hum Muito bom As crianças, pessoal Vão amar essa receita, tá? Se você gostou Não esqueça de inscrever no canal, pessoal Ajuda o trembão a crescer Tá? Fortalecer esse canal Não esqueça de inscrever no canal Comentar Curtir, tá? Pra fortalecer esse canal aqui Pra me trazer mais receita Pra vocês, tá bom? Ó Então eu vou ficar aqui, ó Saboreando essa delícia Porque eu vou te falar, viu? Ô trembão Eu parti esse aqui Agora tem esse aqui, meu povo Eu quero ficar mais claro Esse aqui é feito com gelatina Esse aqui foi feito com suco de morango E morango Vou tirar um pedaço aqui pra ver Eu já comi ali, pessoal Agora vamos ver esse aqui Esse aqui ficou mais cheio de buraquinho, ó Tá vendo? Vamos ver como ficou Ele ficou mais cheio de buraquinho Há uma diferença Esse aqui ficou mais lisinho E esse mais cheio de buraquinho Então vamos ver o sabor Esse aqui é melhor Faça com suco É melhor que com gelatina Tá? O de suco é muito melhor